Um incêndio criminoso transformou mais de 70% do estoque de uma loja de móveis novos e usados em cinzas na madrugada dessa quinta-feira. Localizada na rua Stefano José Vanolli, no bairro São Vicente, a loja Móveis Doidão foi alvo de dois criminosos que usaram querosene e fósforos para começar o incêndio. O prejuízo, de acordo com o proprietário João Maria de Andrade, é de cerca de 150 mil reais. Os bandidos foram flagrados pelas câmeras de segurança da rua, mas como estavam de capuz e boné, a polícia militar ainda não identificou os suspeitos. O proprietário lamenta o que aconteceu e pede ajuda de amigos e outros empresários da cidade para que possa conseguir reerguer o seu negócio. Não sei o que pode ter acontecido, porque três horas da manhã, quando foram me chamar na minha casa, me acordaram, disse que estava pegando fogo na loja. Daí eu cheguei aqui, estavam os bombeiros, a polícia militar, tudo aí já dando auxílio e já deu no que deu, né? Então, não sei o que pode ter acontecido, na verdade, né? Tem alguns suspeitos, algumas coisas, o outro aí que a polícia já suspeitou, já trouxe, mas liberou porque não era. E eu não sei porque uma loja bem vista aqui no São Vicente, já há sete anos tem essa loja aqui, e a gente começou do nada e cresceu um pouquinho com honestidade, com muito trabalho, né? Perdi a minha saúde trabalhando, porque hoje se eu vendesse o que eu tenho, não recuperava a minha saúde de novo. Então, trabalhei muito, meus vizinhos, todos aí acompanharam o meu processo aqui, e sabem do que eu estou falando, né? E eu também deixo um apelo também, se tiver algumas empresas que queiram nos ajudar com material de construção, umas tintas, para a gente conseguir aí fazer uma reforminha aí que possa começar novamente, eu agradeço bastante, né? As empresas que querem aduar algumas motos, que a gente possa recolher para... É tudo um recomeço como eu recomecei há seis anos atrás, né? Então, eu deixo essa pelo, se alguém tiver essas condições de ajudar, eu agradeço bastante.